Agora, jornada no último box, Missoni no box 1, Houston, atenção, pulou na ponta Missoni, tirou 2 e 3, Scoundrel já tomou o segundo lugar, enquanto isso, Houston Texas vai brigando com jornada e Dio Pique, o último detour, agora Scoundrel ligeirão foi pra ponta, tirou meio corpo, corpo inteiro, 2 agora, para Missoni em segundo, vários corpos, Houston Texas terceiro em quarto, jornada Dio Pique em quinto, na última colocação de turno, um trem rasgado, a ponta é de Scoundrel, 3, 4 e 5 para o segundo, que é Missoni, jornada e Houston Texas, vão brigando pelo terceiro, Dio Pique vai em quinto, na última colocação, sempre detour, abordam a segunda parte da curva, Scoundrel 4 e 5 para Missoni em segundo, jornada e Houston Texas, vão brigando, o Dio Pique já ficou pra último, dominado pelo detour, já abordam a cabeceira da reta de chegada, contornam a última curva e entram pela reta final, Scoundrel na ponta, Missoni em segundo, Houston Texas e jornada, vão brigando pelo terceiro lugar, Detour vai em quinto, na ponta Scoundrel, Missoni em segundo, jornada avança, Houston Texas melhora, vão brigar pelo segundo, cruzar os 200 metros, Scoundrel sozinho na ponta, 3 e 4, Missoni vai mantendo o segundo, desde a largada, a mesma forma, na ponta Scoundrel, Missoni em segundo, jornada terzenada, vai mudar, Scoundrel, Missoni, jornada, e assim cruza na faixa final, depois Houston Texas e Dio Pique. Obrigado.